Cante com a Ani e Ben Então vamos para o médico Está tudo bem Apenas abra a boca Chegue a temperatura E põe a língua pra fora Você vai ficar bem Logo estará melhor Tome seus remédios Descanse e se alimente bem Eu não me sinto bem Eu acho que estou doente Eu não me sinto bem Então vamos para o médico Está tudo bem Pastilhas vão ajudar Durma um pouquinho E os espirros vão parar Tome uma sopinha Logo estará melhor Tome seus remédios Descanse e se alimente bem Eu estou me sentindo ótima agora Qual o problema, Mango? Não se preocupe Vai ficar tudo bem Você vai adorar a natureza Natureza Aqui vamos nós Não é divertido bem? Na natureza Aqui vamos nós Vejo um crocodilo Vejo um elefante Vejo uma cobra Vejo um tigre Vejo um leão Na natureza Natureza Aqui vamos nós Vejo um rinoceronte Vejo um gorila Vejo uma raposa Vejo uma zebra Vejo um hipopótamo Na natureza Natureza Aqui vamos nós Natureza Aqui vamos nós Aqui vamos nós Na natureza Tic, 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 um cantando juntos Correndo em zum, zum, zum Tic, tic, dois Fique pronto Não deixe o amor pra depois Tic, 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 três Subindo a árvore Vamos outra vez Tic, tic, quatro Brincando um monte E esse então vai ser o nosso trato Tic, tic, tudo Vamos mergulhar Alegria é o que eu sinto Tic, tic, seis Jogar gravetos É bom brincar com vocês Tic, tic, set Se estamos juntos Nada me impede Tic, tic, oito Vamos nessa com vocês Fico muito afoito Tic, tic, nove É tão lindo Que o dia se renove Tic, tic, dez Finalmente Números são demais Números são demais É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar Viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva Arremesse a bola E bota pra longe Pegue no ar E ganhe uns beijos A água está fria Vamos nadar Brincar, nadar, pular E mergulhar Mergulhar Na piscina Na piscina A água está fria A água está fria É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar e gritar Viva Brincar é legal Não tem nada igual Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva De bicicleta Na montanha O bem vai na frente Ninguém ganha Todos pedalando Com empenho As flores coloridas Como um sonho Como um sonho Como um sonho Como um sonho Pra você e pra mim Como um sonho É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar E gritar Viva Brincar é legal Não tem nada igual Vamos brincar Isso nos motiva O bambolê Gira, gira Balance o braço E a cintura No chão Pulo corda Pra treinar Na cama elástica Vou pular É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar E gritar Viva É bom brincar Brincar sem parar Girar, rodar E gritar Viva Vem, viva Vem, viva Volte para mais com Annie e Ben